Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Bresolim, deixe insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra uma coisa muito, 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 muito legal! Vocês sabem que eu amo fidget toys e também sabem que eu amo comida! Ultimamente, o meu canal tem sido fidget toy e comida, fidget toy e comida, fidget toy e comida e agora, no vídeo de hoje, teremos comida com fidget toy! É exatamente isso! Eu já fiz chocolate dentro do pop-it, que inclusive, se você não viu, depois desse vídeo, corre pra ver, porque eu ensinei uma receita com Nutella e chocolate branco, que não durou nem 5 minutos aqui na minha casa, porque ficou incrível demais! E nesta mesma vibe de vídeo, hoje, iremos fazer nada mais, nada menos do que finny! Isso mesmo! Eu vou ensinar você aí de casa a fazer bala finny usando um pop-it como forminha! Ou seja, teremos várias balas finny com vários formatos super diferentes! E detalhe, eu vou dar um spoiler! Eles vão ser todos coloridos, iguais aos pop-its! Antes de começar a receitinha, não esqueçam de lavar muito bem os seus pop-its, porque a gente bota a mão e a nossa mão é suja, estamos em pandemia, enfim, não tem como começar sem lavar muito bem os pop-its! Então, pra nossa receitinha super legal, divertida, colorida e gostosa, iremos precisar de gelatinas de vários sabores, né? Porque cada sabor é uma cor, esse azul é lindo, vocês vão amar! Os nossos pop-its, é claro, eu tô doida pra inaugurar esse, porque olha que demais! Eles são incríveis, porque em cada bolinha tem o formato! E aí a nossa bala finny vai ficar toda bonitinha! Tanto esse do cupcake, quanto esse do golfinho, também tem, ó! Olha os golfinhos desenhadinhos, que lindo! E também precisaremos de gelatina sem sabor! Então vem comigo que eu vou ensinar essas gostosuras coloridas e divertidas pra você! Pra começarmos, eu já vou contar um segredinho pra vocês! Como a gente faz pra transformar uma gelatina em uma bala finny? Pra ficar com aquela consistência bem mais durinha, porque a gelatina é bem... Muito molenga e a bala finny já é bem mais goma! Esse segredinho é... Pra cada pacotinho de gelatina, nós vamos usar dois pacotinhos de gelatina sem sabor! É esse pacotinho mágico que vai transformar a nossa gelatina em bala finny! Como eu quero fazê-los muito coloridos, eu tenho muitas gelatinas diferentes, Gente, eu vou dividir a minha receita! Neste caso, vamos ver quem é bom de matemática aí! A gente vai usar meio pacote de gelatina para um pacote de gelatina sem sabor! Fechou? Que aí a gente vai ter vermelho, vai ter roxo, vai ter azul, vai ter verde e vai ter amarelo! Então vamos lá! Como eu dividi a receita, pra vocês eu vou colocar meio pacotinho de gelatina, Ó, foi metadinha, pra um pacote de gelatina sem sabor! E 100ml! Ó, tá aqui nos 100ml! Vou colocar aqui... Ai, que lindo esse azul! E vou dar uma misturadinha antes! Ó, tá vendo que tá muito líquida? Pois então! É aí que vem a nossa gelatina sem sabor, pra dar a consistência de balafine! Consistência de balafine vem agora! Com a nossa gelatina sem sabor! Não deixa ele ficar empelotadinho assim, ó! Tem que desmanchar ele bem, que não vai dar certo! Principalmente pra gente colocar dentro dos nossos feed editores! Agora tem duas formas de a gente fazer! Aí você tem que ver o que é menos perigoso, ou pedir ajuda de um adulto! Por favor, não vai no fogo! Por quê? Ou a gente coloca essa panelinha no fogo baixo por alguns minutinhos, não pode deixar ferver, ou colocamos por 15 segundos no micro-ondas! Eu vou mostrar a diferença pra vocês! Eu vou fazer essa azul aqui no fogo, então ó, o fogo tá bem baixo, e aí você vai mexendo só pra aquecer na realidade! Não pode deixar ferver, porque senão já era a nossa consistência de balafine! Então é só uma aquecidinha pra termos a nossa balinha fine! Tá vendo que ele já começa a dar uma derretida só com o aquecimento? Então, não esquece de pedir uma ajuda de um adulto, pelo amor de Deus! Aqui, com a gelatina de cereja, eu fiz a mesma coisa! Coloquei 100ml de água, meio pacotinho da gelatina de cereja, e um pacote da gelatina sem sabor! E agora eu vou levar por 15 segundinhos no micro-ondas! 15 segundinhos! E aqui está ela, na consistência perfeita, pra depois virar uma fine! Eu vou aproveitar que eu já tenho o azul e o vermelho na consistência perfeita, pra fazer alguns dos buraquinhos do meu pop-it! Como eu quero a minha balafine bem colorida, Eu vou fazer alguns, que eu vou fazer só a bolinha de uma cor e o resto da outra cor, igual eu fiz o chocolate de Nutella, e terão outros que eu vou fazer a faixa inteira da mesma cor! Então eu vou aproveitar que esses aqui estão quentinhos, pra já colocá-los na geladeira! Então eu vou fazer o cupcake! Só os buraquinhos do cupcake serão azuis! E depois o resto será de outra cor, pra gente fazer essa balafine bem colorida! Gente, eu estou muito ansiosa pra ver como irão ficar esses cupcakezinhos, que tem cada bolinha do cupcake que eu mostrei pra vocês, porque eu acho que vai ficar muito lindo! Muito fofinho! E aí, enquanto eu faço as outras gelatinas, essa aqui já vai pra geladeira! Ui, caiu um pouquinho pra fora! Não era pra eu ter caído! Mas é que ou eu falo ou eu me concentro, né? Que essa tagarela aqui não para de falar com vocês, e aí eu me desconcentro! Eu já vou aproveitar, deixa eu pensar, acho que eu vou fazer o golfinho, uma linha de cada cor, exatamente como tá aqui! As mesmas linhas do golfinho eu vou segui-las! Então, como ele tem uma linha azul, eu vou fazer uma linha inteira azul! Já o nosso coração eu vou fazer ao contrário do cupcake! Eu vou fazer as bolinhas vermelhas! Bem coraçãozinho! Então, o seguinte, já coloquei aqui as bolinhas azuis e as bolinhas vermelhas, e agora eu vou levar pra geladeira! Dois mil anos depois... Tcharam! Prontinho, ó! Agora eu tenho o vermelho, o azul, o roxo, o verde e o amarelo, e o meu coração e o meu cupcake ficaram prontos! Olha como é rápido! Já tá uma bala fina e já não cai, e eu amei, porque lembra que tinha umas bordinhas aqui que tinham escorrido? Quando ela fica pronta... Ó, até com a unha dá pra tirar! É muito fácil! Aí não cai fora! Ó! Não, tá chato! Só que tem um detalhe, tem que ser muito rápido! Porque olha o que já aconteceu com a nossa vermelha! Nem precisou colocar no congelador, ela já endureceu! Então a vermelha já foi utilizada aqui no nosso coração, não usaremos mais! Agora eu vou preencher esse cupcake pra deixar ele azul e... O que você acha, vida? Amarelo? Amarelo? Então vamos preencher com o amarelinho... Ai, vai ficar lindo! Vindo, lindo! Eu espero que ele não derreta o de baixo, né? Isso misture! Temos um cupcake amarelo com azul! Nosso cupcake está prontinho! Vou deixar ele aqui do lado, pra depois levar todos pro congelador ou pra geladeira! O congelador é bem mais rápido! Em questão de uns 7 minutos ele já endureceu! Chegou a hora da verdade! Vamos ver se rolou esse coração, gente! Eu fiz ele todo colorido! Eu tô muito ansiosa pra ver como ficou a parte do pop-it! Então agora o que iremos fazer é retirar a nossa bala fine de dentro do pop-it! Ele vai ser muito mais difícil de tirar do que o chocolate! Porque o chocolate ele endurece e a bala não, né? Ainda fica uma gosminha! Que medo de quebrar! Eu vou literalmente brincar de pop-it assim, ó! Que aí vai ser mais fácil! Você vai apertando e ele vai soltando, ó! Aperta! 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 Ai, que lindo! De mamãe! Olha que incrível que ficou! Eu fiz ele amarelo e azul! Olha, dá pra ver uns cupcakezinhos pequenininhos! Ai, que fofinho! Olha só! Em cada bolinha tem um cupcakezinho pequenininho! Tá muito fofinho! Olha só de ladinho! Ai, tá muito fofo! E é muito legal de brincar com eles! Porque ele fica tão satisfatório quanto o próprio pop-it! Olha isso! Ai, que delícia! Gente, eu amei! Olha que lindo! Tá muito fofinho! Eu tô apaixonada pela minha compra, de ter comprado esses pop-it que tem o formatinho na bolinha, porque realmente pra fazer essas receitinhas, olha isso! Fica muito perfeito! Gente, tô muito apaixonada! Muito apaixonada! Ai, que lindo! Vamos ver os outros, vamos ver os outros! Olha o coração! Ele ficou de várias cores! Tem verde no início, aí tem vermelho no meio e roxo embaixo! Não sei se vocês conseguem enxergar o quão lindo ele tá a favor da luz! Vou colocar contra a luz pra vocês enxergarem! Olha, tá vendo? Roxinho embaixo, vermelho no meio e verde em cima! Tá lindo demais! Ai, tô apaixonada! Vou colocar ele bem contra a luz do dia pra vocês enxergarem! Olha! Que lindo! Eu tô muito apaixonada! Eu amei! Eu tava com medo se ia dar certo ou não de fazer ele todo colorido! Mas ficou lindo! Que lindo! Que fofinho! Que gostoso! Gente, para tudo pra ver esse golfinho colorido! Ai, gente! Ficou muito lindo! É o sonho de Fini! Uma Fini de golfinho com golfinhos pequenininhos ainda desenhados! E ó, esse aqui também tem os golfinhos aqui, ó! Ai, fica muito fofo! Olha que lindo que ficou esse azul! Ó, eu fiz a cauda dele roxa, azul, verde e mais roxo! Vou contra a luz também! Olha que lindo! Olha essas cores! Sério, ficou demais! Demais, demais! Tô muito apaixonada! Eu até comi aqui um rabinho! Dá pra ver que realmente precisa da gelatina sem sabor, porque ele é totalmente fine! Só a gelatina jamais ficaria com essa textura! Tá realmente uma fine! Olha a bolinha! Tirando o tanto que fica satisfatório apertar nessas bolinhas mais durinhas! Ai, que tudo! Mas enfim, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final, comentar a hashtag fine! E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau!